Emoção e homenagens marcaram a missa de sétimo dia de morte de um dos políticos mais lembrados da história do Piauí. Lucídio Portela morreu no último dia 30 de outubro após sentir dores no estômago enquanto ia à clínica da família que leva o seu nome. A solenidade começou por volta de sete e meia da noite na paróquia de Nossa Senhora das Dores, no centro de Teresina. Políticos retratavam a dor da perda e a saudade. Nosso consolo é que o meu pai teve uma vida plena, saudável, uma pessoa extremamente respeitada por todos e eu tenho certeza que o maior legado... ...que relembrou momentos da história política de Lucídio Portela. Não é fácil viver a perda de um ex-meio tão significativo como o doutor Lucídio. Natural de Valença do Piauí, Lucídio Portela era médico, foi governador do estado entre os anos de 1973 a 1983, vice-governador entre os anos de 1987 a 1991 e senador por um mandato entre os anos de 1991 e 1999. Um exemplo de vida, um exemplo de um grande médico, um grande pai de família acima de tudo, um grande gestor, um homem que deixou uma imagem de seriedade muito grande para o nosso estado. Ele deixa não só para nós progressistas, mas para todos os políticos, um legado de um homem que sempre trabalhou pensando no bem comum, pensando nas pessoas do estado. Nunca pensou em si, mas sempre em desenvolvimento e no cidadão piauiense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.